De volta ao seu Jornal Downtown Brasil com mais novidades. Mais novidades pra você que hoje deve estar se perguntando Puxa vida, tanta coisa saindo no mercado de telefonia celular. Então você consumidor acredita que esteja perdido. Você está ouvindo falar muito em Alô Fácil, o aparelho pré-pago. O que significa o aparelho pré-pago? O aparelho pré-pago é um aparelho indicado pra você consumidor, telespectador, que mais recebe ligações do que faz. Por quê? Porque um aparelho como este aqui, que não vai ter mensalidade, não vai ter assinatura, não vai ter taxa mensal, não vai ter contrato, taxa de contrato, simplesmente você vai determinar o quanto você vai querer gastar e vai poder estar recebendo ligações à vontade. Mais informações aqui na Downtown Brasil sobre o Alô Fácil. Além disso, também temos toda a linha de aparelhos pós-pagos a partir de R$ 299,00 da BCP Telecomunicações Digitais. Além disso, também outra notícia de última hora pra você. Estamos aceitando o teu aparelho analógico na troca pelo Startac Digital 7760, porque também somos agentes contratados da Telecelular. E com detalhe, habilitação gratis. E mais, pra você proprietário de um carro da marca Kia, tem uma novidade. Excepcional pra você, você vai na compra de qualquer aparelho, nesta semana na Downtown Brasil, você vai ganhar uma troca de óleo na Kivel, revendedora Kia, totalmente gratuita. Comprou o aparelho, tem um carro Kia, ganhou troca de óleo. Aqui na Avenida Pacembol, 1284, 3662-0102 é o telefone. No Tatopé, 6941-0200. Em Pinheiros, aqui no Oscar Freire, 853-9800. E em Moema, 5051-2700. E em breve voltaremos com novas notícias a qualquer momento.